Libra Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você terá a oportunidade de pensar mais em si mesmo. Seus desejos são tão válidos quanto os dos outros. Eles vão exigir muito de você. Seria muito bom você planejar suas atividades antes de desacelerar um pouco. Você terá um longo caminho a percorrer para encontrar um terreno comum em acordo com pessoas próximas a você sobre seus planos. Apesar de sua tendência a pensar demais, você manterá a compostura, tomará um pouco de ar fresco, literal e figurativamente. As pessoas ao seu redor serão mais imprevisíveis do que o normal. Certifique-se de estudar cuidadosamente qualquer proposta que lhe seja feita. Você se sente ótimo, mas as coisas poderiam ser ainda melhores se você mantivesse uma dieta balanceada a longo prazo. Humor Você ficará menos relaxado na frente dos outros. Você precisa ter uma conversa séria com uma pessoa madura. A sensação de segurança o torna mais inclinado a se concentrar mais nas pessoas ao seu redor que vêm em seu auxílio. Para sua grande alegria, parece que vai ser um dia dinâmico. Conhecer novas pessoas funcionará bem e aumentará sua confiança. Amor Você ficará muito inspirado para uma escapada de amor. Fuja do cotidiano e mergulhe em novos encontros. Hoje seu lazer estará ligado ao amor. Não é hora de sonhar. É hora de construir e você está ciente disso. No entanto, certifique-se de não perder de vista seus sonhos, pois eles são a base do que você deseja construir. Você será aconselhado a ele em frente e se livrar dessas dúvidas que são a única coisa que está em seu caminho. A emoção está no ar. Aproveite esta oportunidade e não prevarique. Dinheiro Exija um emprego melhor, um aumento ou uma mudança de cargo. Hoje você tem que agir. Os problemas de dinheiro não serão tão desagradáveis como de costume. Nada atrapalhará suas ações. Você achará difícil ser razoável hoje. As vitrines serão muito tentadoras para você. Trabalho Você vai lidar com problemas relacionados aos aspectos mais difíceis do seu trabalho. Seja paciente com seus colaboradores. Você terá que fazer um esforço para manter a cabeça fria. Você é muito emotivo para julgar a situação com lucidez. Você pode ver mais claramente entre outras pessoas do que por conta própria. No entanto, não seja muito crítico. Tenha um bom dia Libra. Até amanhã.